Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que o Brasil tem hoje cerca de 17,6 milhões de idosos. Esse número é maior do que as populações de países sul-americanos, como Chile, Uruguai e Paraguai. A Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República informa que também está atenta à questão da violência e de outros problemas enfrentados pelos mais velhos. 15 de maio é sempre lembrado por ser o dia mundial contra a violência à pessoa idosa. Em Januária, o grupo da terceira idade de Bem com a Vida, do SESC, todos os anos, sai às ruas para mobilizar e conscientizar a população. Olha, a mensagem que eu deixo é que as pessoas aprendam a respeitar as pessoas idosas. O que acontece tem, assim, violência contra a pessoa idosa, às vezes empurra a pessoa idosa, cai, chega no hospital, liga que a pessoa caiu lá no banheiro, sendo que foi agredido, né? E também os direitos, de banco, de qualquer outra repartição que seja atendido, né? Com respeito e que saibam, né? E que esse movimento vai ser muito bom, principalmente o grupo que eu participo, se for uma coisa boa que veio para Januária, foi esse grupo no SESC de Bem com a Vida, que a gente distrai, né? Nem fica lembrando de coisa, então os filhos já estão criados, já estão macontas e a gente vai desistir lá no SESC. A campanha de sensibilização aconteceu com caminhada que saiu da rodoviária e terminou na praça da Catedral, onde todos fizeram um caprichado lanche. O momento também serviu para os participantes trocarem ideias sobre que tipo de mudança é possível para evitar o elevado número de agressões que os idosos são submetidos. Queria ter uma lei, ter um internado para deixar, para não sair mais, né? Ser punido. Aí você prende de manhã, à noite você solta. O que é que vai fazer amanhã? Continua a mesma coisa. Nós estamos precisando de quê? Autoridade mais forte, de uma lei mais forte, de uma coisa mais segura. Nós estamos inseguros, Pablo. Nós estamos em casa e nós estamos presos, Pablo. Nós não sabemos se nós saímos na rua e nós voltamos mais. Se tiver a situação que está por aí, até uma greve que faz em São Paulo é matando, você vai matar. Você tem um real, você morre porque só tem um real. Não é verdade? Isso é injustiça do mundo. Está fazendo o que? Condição dos homens. Pegava uma pessoa dessa, deixava presa aí, internado. Aí os outros vinha, não ia fazer mais um erro. Não é verdade? Ficava todo mundo, ah, eu não vou fazer porque fulano foi, está sendo punido, eu não vou. Não é verdade? O trabalho é incentivado pelo SESC Minas. A campanha SESC de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, ela tem o principal objetivo, né, de divulgar essa violência, né, contra o idoso, que é tão vista, porém pouco trabalhada, na nova cidade de um área. É uma campanha que a gente está realizando com os idosos já, algumas atividades relacionadas a esse, né, esse tema, onde nós tivemos várias atividades, né, como palestras sobre o direito do idoso, com o nosso promotor de justiça, doutora Daniela. Tivemos palestras sobre, né, a violência contra o idoso que a polícia militar nos proporcionou, e outras atividades como essa, né, que é a culminância da campanha, que foi uma caminhada de conscientização, onde a gente está mostrando essa importância, que a gente está lutando contra essa violência, né, contra o idoso, e está divulgando um pouquinho o nosso trabalho, né, para toda a januária.